Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado né? Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando, mano É o DJ Magro, o moleque é embaçado É só balaço, balaço, é só balaço Balaço, é só balaço, balaço Nessa xereca de aço, é só balaço Pra porra, balaço, pra porra Balaço, balaço Nessa xereca de aço, balaço Pra porra, balaço Pra porra, balaço, balaço Nessa xereca de aço Pra minha exe tchau, nas putas do bengar é pau Vai, pra minha exe tchau, nas putas de limpa é pau Vai, pra minha exe tchau, nas putas da de decente é pau Eu vou trocar minha aliança por lançar no carnaval Vou trocar minha aliança por lançar no carnaval Vou trocar minha aliança por lançar no carnaval Vou trocar minha aliança, vou lançar no carnaval Vai pra minha revestão, nas putas do beca é pau Vai pra minha revestão, nas putas do beca é pau Parada aqui na treta, mulher não pode ficar Bota a checa pra vencer, bota a checa pra suar Oi, bota a checa pra quitar, bota a checa pra suar Divisa no meu piru, ebola bem devagar Divisa no meu piru, ebola no devagar Oi, bota a checa pra vencer, bota a checa pra suar Oi, bota a checa pra quitar, bota a checa pra suar Divisa no meu piru, ebola no devagar Oi, divisa no meu piru, ebola no devagar Oi, bota a checa pra vencer no meu piru, ebola no devagar Oi, bota a checa pra vencer, bota a checa pra vencer Oi, bota a checa pra vencer, bota a checa pra vencer